O seminário marca a abertura das atividades alusivas à oitava parada cultural e da igualdade LGBT e teve como tema central o tráfico de pessoas. O evento conta com a participação de representantes de três estados e diversos órgãos municipais e estaduais. O tráfico de pessoas é um crime que assola a nossa humanidade, não é uma coisa só de ficção de novela. Ele assola, ele movimenta no mundo 37 bilhões de dólares por ano e trafica só de mulheres, 400 mil mulheres por ano. Isso é muito grave, então a gente resolveu trazer essa discussão para as pessoas se empoderarem dela e se tornar multiplicadores de informações. E a gente acredita que esse será um dos grandes eventos que Picos já realizou, como sempre, anualmente. A gente realiza essas atividades educativas que antecedem a parada da igualdade para dizer para a sociedade que o nosso objetivo não é só aquele gramur, não é só aquilo ali, a parada é apenas o ápice, o fechamento de toda uma grande atividade que acontece antes dela. Outra temática que será abordada durante o seminário diz respeito a questões ligadas a uma educação inclusiva que respeite os direitos de todos e promova a igualdade social. Esse especialista revela que ainda existe preconceito nas escolas. A ideia é essa, é de como trabalhar a questão do bullying homofóbico dentro da escola. Como surgiu essa interação da senhora vindo do Rio Grande do Sul para cá? Então, através do convite do Conselho Nacional LGBT, no qual eu faço parte, e através do movimento ativista aqui de Picos, nós viemos então contribuir. O diretor de Recursos Humanos da Secretaria Estadual de Assistência Social esteve presente no evento e destacou as ações do Estado em apoio às políticas públicas de inclusão. Preciso que o Estado esteja presente nessas horas, tentando vivenciar para esse público LGBT a sua inserção na sociedade, como participantes da sociedade, no sentido de que a gente possa, como Estado, estar ajudando aos piauienses, aos picoenses, aos brasileiros, a perder esse medo e essa fobia da convivência com os nossos... O Poder Público Municipal, em parceria com a Coordenadoria de Direitos Humanos e Livre Orientação Sexual, vem somando esforços para implantar ações que promovam o respeito às diferenças. Essa coordenadoria tem feito, nós já realizamos fóruns, fóruns da diversidade, as paradas da diversidade também, e inclusive teve, no fórum que aconteceu ano passado, teve um representante da Secretaria de Direitos Humanos Nacional que diz que Picos é uma das poucas cidades no Brasil que tem uma coordenadoria de direitos humanos e cuja coordenadora é uma representante da LGBT. O seminário atraiu muitos estudantes que buscam maiores informações sobre o tema e novos conhecimentos. A questão do tráfico de pessoas é uma questão muito interessante porque é um assunto não muito debatido, então tem que ser debatido, levando em questão a população, as instituições superiores, como a Faculdade da Rissá, a Federal, isso é interessante. E o movimento LGBT se torna interessante por abrir espaços em outras regiões para eles e mostrar que Picos também é uma cidade capacitada para representar esse movimento, porque é uma cidade que o movimento a cada ano está crescendo e evoluindo.